A Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância se reuniu com representantes da Defensoria Pública, da Vara da Infância, do Ministério Público e setores do Governo para discutir o acesso de crianças com deficiência ao tratamento de saúde. Pediatra e ativista das mães de filhos com síndrome de Down, Érica Rodrigues falou sobre sua experiência na maternidade e na profissão, além de citar as dificuldades encontradas na busca pelo atendimento no Sistema Único de Saúde. Lembrar que existe um protocolo já determinado pelo Ministério da Saúde, já protocolado, inclusive presente e já documentado na carteirinha de vacinação na página 50. O nome é Guia Básico de Acompanhamento da Criança com Síndrome de Down, especificamente eu estou falando da Síndrome de Down, que é mais minha área de atuação, mas existem outros protocolos e fazer um chamamento aos médicos, os médicos da ponta, das unidades básicas de saúde, das unidades de família, que se atentem a esse guia básico, para que essas crianças que realmente dependem do SUS consigam o mínimo, o básico, o nome já é Guia Básico. Então, se a gente conseguir implementar realmente o que já está protocolado pelo Ministério da Saúde, essas crianças têm muito a ganhar. Representante do Hospital Federal Cardoso Fontes, a vice-coordenadora de odontologia, Sandra Figueiredo, destacou o trabalho realizado em parceria com outras áreas da saúde e a divulgação dos serviços oferecidos pelo hospital. A odontologia, como uma especialidade da área médica, ela tem que visar a integração com o paciente. Então, muitas vezes você trata introral, sim, dentes, regiva, língua, cirurgias pequenas, mas cirurgias extrorais também, que contemplam procedimentos em face. Lá a gente tem pacientes especiais com paralisia facial, que alguns procedimentos da área, como aplicação de toxina botulínica, procedimentos em que a gente integra junto com a funaudiologia, procedimentos em que a gente trabalha junto com a pediatria. Então, a odontologia hoje faz parte e deve ser vista como mais um arsenal dentro da área de saúde. O defensor público e coordenador da Infância e Juventude, Rodrigo Azambuja, e o juiz titular da Quarta Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Sérgio Luiz Ribeiro, defenderam o trabalho em conjunto para agilizar o atendimento. Nós, na Defensoria Pública, atendemos muitas crianças com deficiência e que reclamam da dificuldade de ter adaptações razoáveis para que possam acessar alguns serviços públicos, saúde, educação, especialmente saúde e educação. E conhecer esse itinerário e torná-lo uma realidade pode ser importante para que, então, chegamos e atingimos uma sociedade mais inclusiva e que essas crianças, então, consigam ter plenamente os direitos previstos lá na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção sobre Pessoas com Deficiência, efetivamente e na prática garantidos. Particularmente, quanto às crianças e adolescentes acolhidos, nós temos muitas dificuldades quando essas crianças e adolescentes são portadores de necessidades especiais, por exemplo. Então, integrar todos os poderes para a criação desse fluxo e não deixar lacunas que existem hoje, como, por exemplo, determinadas áreas em que não há psiquiatra para atendimento, que é extremamente necessário, é de importância crucial. A presidente do grupo, deputada Tia Ju, vai reunir as informações do encontro para propor uma solução definitiva para essas famílias. O SUS deveria dar todo o suporte nos serviços terapêuticos e todo o atendimento que essa criança precisa, mas não é o que ocorre de fato. Então, a gente hoje convocou essa reunião para a gente buscar entender onde que estão os entraves e onde estão as maiores dificuldades para que esse atendimento passe a ser, de fato, como preconiza a lei. Para que essas crianças tenham o atendimento necessário sem ter prejuízo na sua saúde, no seu desenvolvimento, na sua progressão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto